Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. E antes de mais nada, já quero agradecer a galera que já está como membro do Rods Online Associados. Então, quero agradecer ao Leonardo Pinho, que foi o primeiro a se associar, ao Rick Sanches, à Caroline, Caroline Moraes, ao Genilson Magalhães, ao Mariano Alves Moreira e ao Marcos Martins. Muito obrigado aí. Queria dizer para vocês que o primeiro vídeo exclusivo já está no ar. Vou colocar outros vídeos exclusivos para os associados também. E quem não faz parte ainda, cara, é só clicar aí no botãozinho Seja Membro. É só R$ 2,99 por mês, cara. Só R$ 2,99. Não vou colocar outros valores. É só para dar uma ajuda para o canal mesmo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Bom, galera, dito isso, hoje, segunda parte, respondendo as perguntas aí sobre o Kiss. Pô, estou curtindo muito aí fazer esses vídeos. O primeiro vídeo ficou longo demais e provavelmente vai ter uma terceira, talvez uma quarta parte. E se por acaso alguma pergunta aí eu esqueci de passar alguma informação, vou pedir que vocês coloquem nos comentários também, se vocês quiserem complementar alguma coisa, porque eu estou respondendo tudo de cabeça, né? Então algumas coisas eu acabo deixando passar. Então se vocês quiserem complementar ou então vocês souberem de alguma outra informação adicional, cara, vai lá, coloca aí nos comentários. Beleza? Ah, galera, só lembrando também, teve gente que me pediu aí para falar mais sobre o Vini Vincent, só que lembrando que eu já fiz dois vídeos, um sobre o Creatures of the Night, né? Os bastidores do Creatures of the Night e o outro quando o Kiss tirou as maquiagens, que foi justamente a fase que o Vini Vincent ficou na banda. Então eu vou deixar no card para vocês aí o link para esses dois vídeos. Se você não conferiu, confira. E mesmo que você já tenha visto, vai lá, assiste de novo aí, porque está bem legal, cara. Então ali abrange essa fase aí do Vini Vincent, tem bastante informação. E aí, se você souber de mais alguma informação, pode botar aí nos comentários também, pode complementar. Beleza? Ronaldo Tomé Jr., qual o grande músico que nunca passou pela banda você gostaria de ver no Kiss? Cara, então, tem aí as histórias do Slash, do Rich Sambora e do Ed Van Halen, né? Que o Gini fala que ele pediu para fazer parte do Kiss lá quando o Ace saiu, né? E que o Vini Vincent entrou na banda. O Rich Sambora fez teste para o Kiss também. Ele depois, ele negou, né? Mas, tanto o Gini quanto o Paul Stanley, eles contam isso na biografia dele, que o Rich Sambora fez teste sim. O Slash, com 17 anos, fez teste também para entrar no Kiss. Aliás, o Slash, ele foi lá para fazer o teste, mas naquela época o Paul Stanley, ele fala que os caras já estavam aí na casa dos 30, o Slash com 17, que eles achavam que era melhor não ter um guitarrista tão novo. Mas, assim, cara, sinceramente, eu não sei se seria tão interessante ver esses músicos no Kiss. Talvez a história tivesse sido totalmente diferente, né? Vai saber o que iria acontecer. Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, passou quem tinha que passar pela banda. Acho que não deveria entrar nenhum músico famoso, não. Acho que do jeito que foi legal. Ó, Cartman pergunta, queria saber se tem um porquê do Paul não dar mais a guitarra para o público, e como ele reage com os fãs para tirar foto, autógrafos e coisas assim. E só o que eu não aguento mais é ver o Kiss tocando Firehouse e tá faltando Monster. Então, cara, primeira pergunta em relação à guitarra, não sei te responder. Não sei porquê. E como ele reage para tirar fotos, autógrafos e coisas assim. Ok. Vamos lá. Eu fiz dois meetings aqui no Brasil com o Kiss, né? Em 2012, o Paul Stanley, ele tava meio frio. Depois eu até entendi porquê. Foi porque a mãe dele tinha falecido. Ele tava ali, claramente, no piloto automático. E em 2015, quando eu fiz de novo, o cara foi super solícito. E eu consegui tirar foto com ele, consegui falar com ele. Porra, ele autografou até mais coisas ali pra mim. E tava super solícito. E até no meu Instagram tem uma série de fotos aí, enquanto eu conversava com ele, que a Beatriz ficou tirando pra mim. Porra, ele tava super legal naquele dia. Chegou todo alegre. Agora, em 2012, ele tava meio frio. E lá no Cruzeiro, cara, a interação que ele tem com o público, né? A proximidade, aparentemente, ele tá solícito ali. Mas, porra, esses caras já estão aí há quase 50 anos de estrada, né, cara? Então, os caras sabem maquiar certas emoções. Porra, muitas vezes o cara tá ali no piloto automático, mas ele tá transparecendo ali que ele tá super feliz. Então, é difícil analisar. Mas, no meeting de 2015, ele realmente, porra, tava bem solícito. E no de 2012, foi justamente ao contrário. Não é que ele não tava ali, que ele não queria fazer as coisas, que ele tava de má vontade. Mas ele tava claramente no piloto automático ali. Rodrigo Lins pergunta, Rodis, por que não existe nenhum material como bonecos do The Fox e do Egyptian Uncle War? Boneco do Vinnie Vincent, né? Existiu alguma ideia para um personagem, para o Bruce Kulick? Bom, vamos lá. Existe o boneco do The Fox, sim, da McFarlane. Inclusive, eu tenho ele, já mostrei lá naquele vídeo que eu fiz do Action Figures. Vou deixar aí no card pra vocês. Tem, sim, o do Vinnie Vincent. E o Vinnie Vincent, talvez, porque aí entra negócio de direitos autorais, né? E o Vinnie Vincent, ele é o dono da maquiagem dele. Então, talvez seja por questões de direitos autorais, que não exista Action Figures ou bonecos do Vinnie Vincent. E em relação ao Bruce Kulick, não. Porque o Bruce Kulick, ele já entrou nos anos 80. E ali, a banda já não usava maquiagem. E aí, quando a banda voltou para a Reunion, voltaram com a formação original, e depois, quando o Ace e o Peter saíram, o Bruce Kulick sequer foi cogitado para voltar para a banda. E aí, por que o Tommy e o Eric usam as maquiagens originais? Eu vou comentar daqui a pouco. O Pellix diz, Monta um setlist dos sonhos com 20 músicas do Kiss. Cara, olha, não vai dar 20 músicas, mas eu vou te falar algumas músicas que eu gostaria que estivessem inclusas nesse setlist aí de 20 músicas. Ó, do Lick It Up, eu gostaria que eles tocassem Not For The Innocent, gostaria que eles tocassem All Hells Breaking Lose e Dance All Over Your Face. Do Revenge, eu gostaria que eles tocassem Tough Love, God Gave Rock and Roll To You e Thou Shall Not. Eu acho que são músicas que, Thou Shall Not, então, acho que eles nunca tocaram. Do Crazy Nights, eu gostaria que eles tocassem My Way, When Your Walls Come Down e Turn On The Night. E do Asylum, eu gostaria que eles tocassem Who Want To Be Lonely, Trial By Fire, Trial By Fire e Raider For Love. Então, são músicas que eu acho que eles nunca tocaram ou que eles tocaram pouco e essas músicas eu gostaria que estivessem no set. E aí o restante poderia ser aí os sucessos aí que eles já estão acostumados a tocar. O Rafael pergunta, você acha que antes deles anunciarem a End Of The Road Tour, caberia pelo menos mais um disco de inéditas ou uma coletânea? Cara, caber, eu acho que até caberia, mas eu acho que eles não estão nessa vibe mais. E... Coletânea eu acho que já tem bastante, né, cara? Então, já que não tem muita coisa nova, poderia incluir as músicas do Sonic Boa e do Monster. Mas eu acho que já tem bastante coletânea. Álbum novo, acho que eles não estão nessa vibe. Então, assim, caberia, acho que até caberia, mas eu acho que eles não têm nenhum interesse em relação a isso. Já tem bastante material do Kiss aí para os fãs. Bruno Lucas pergunta, por que não criaram maquiagens novas para o Eric Singer e o Tommy Taylor? Me incomoda muito ver que alguém não... que não é o Ace Frehley como o Spaceman e alguém que não é o Peter Criss como o Catman. Vamos lá. O que acontece? Quando o Peter Criss e o Ace Frehley saíram da banda, eles venderam os direitos das maquiagens deles, dos personagens, para o Paul Stanley e para o Gene. Ou seja, o Paul e o Gene poderiam usar aquelas maquiagens ali, como eles bem entendessem. Na época lá do que entrou o Eric Carr e o Vinnie Vincent, eles tiveram a liberdade de escolher os seus personagens, porém, o Paul Stanley e o... Eu não sei se foi logo depois ou se foi um tempo depois. Eu sei que eles compraram os direitos. E aí, por uma questão de marketing, toda uma questão aí dos produtos a serem comercializados, como eles já tinham aqueles direitos de imagem, eles preferiram manter os personagens do que o Tommy e o Eric criarem novos personagens, que aí ia ficar uma porrada de personagens. Então, eles preferiram criar esses... Eles preferiram manter esses novos personagens do que criar novos personagens. Foi mais uma questão de marketing mesmo, até porque os direitos de imagem eram deles, do Paul e do Gene. Então, a gente tem os direitos, já tem toda uma estratégia de marketing em cima disso aí. Então, vamos manter os personagens. É óbvio. Muita gente, né, acho que metade da fanbase não aceita isso. Eu, inclusive, acho que eles deveriam criar novos personagens. Mas também não me incomoda aí os caras usarem as maquiagens originais. Isso aí também não me incomoda, não. A Natália diz, Na minha opinião, o melhor integrante é o Paul. E na sua, qual é o integrante melhor, mais foda? Cara, é... Eu sempre achei o Gene muito foda, mas realmente o Paul Stanley, ele é o integrante mais foda, ele é o líder. Mas, depois que eu conheci os caras, eu continuo achando o Paul Stanley, que é o cara mais foda do Keys, é ele que diz pra onde a banda tá indo, qual o direcionamento que a banda deve tomar, qual os rumos que a banda deve tomar. Mas o Gene é o cara do Keys, que é o mais amável com os fãs, é o cara que te trata melhor, é o cara que faz valer o que você tá pagando ali pra ter aquela interação com a banda. E ele é um cara que faz marketing muito bem, né, cara? Ele coloca as coisas pros fãs, né, e pro público em geral, de uma forma que você acredita que é tudo ideia dele, e nem sempre é. Mas eu acho que o Paul Stanley é o cara mais foda, eu acho que a banda só permaneceu na atividade aí por tanto tempo, e só chegou onde chegou, porque o Gene, lá nos anos 80, o Gene saiu dos trilhos, que se o Paul Stanley não tivesse dado uma puxada ali de cabresto nele, o Keys talvez até tivesse acabado, ou talvez até o Gene tivesse saído da banda. Então o Paul Stanley é o cara mais foda, sim. Luiz Cláudio, a minha pergunta é, baseado nos comentários dados pelos próprios integrantes originais, haverá realmente uma substituição? Se resolverem mudar os quatro, mudarão também os personagens? Continuando a banda Keys? Luiz, muito interessante essa pergunta aí. Eu acredito que o que eles têm intenção de fazer seja a mesma coisa que o Queen fez. Sendo o quê? O Brian May e o Roger Taylor, eles continuam tocando com o Adam Lambert, já tocaram com outros vocalistas também, mas a questão é, o Queen, ele tem três produtos hoje em dia, que é o próprio Queen com o Adam Lambert, acho que ainda é o Adam Lambert, né? Não sei, mas acredito que seja. Então eles têm o Queen, eles têm o Queen Stravaganza, que é uma banda cover, né? Cover não, tributo, não sei. Inclusive o Alírio Neto é o... o vocalista do Queen Stravaganza. Essa banda aí, ela é de propriedade do Brian May e do Roger Taylor. E aí eles tocam aí todos os clássicos do Queen, eles têm a chancela do Brian May e do Roger Taylor, e eles têm um terceiro produto, que é o musical, né? Que é o We Will Rock You. E eu acredito que o Keys, o Paul Salleudini, eles tenham essa mesma ideia. Sendo o quê? No caso do Queen, o Brian May continua tocando. E eles, eu acho que eles têm a intenção de parar, botar outros caras, mas manter o nome. Acredito que essa seja a intenção deles, e manter as maquiagens. Ou seja, seria uma banda cover, né? Uma banda tributo, tocando as músicas do Keys. Acho que não teria material inédito, e continuaria levando o nome da banda pra frente. E eu acredito que eles têm a ideia também de fazer um musical. Isso aí já foi falado, o Doc McGee já falou sobre isso também. Quando eu participei do Cruzeiro, em uma das interações, foi com o Doc McGee, perguntas e respostas, né? A gente fazia pergunta pra ele, ele respondia lá no átrio do navio. E aí foi uma das coisas que ele falou, que a banda tem a intenção sim de fazer um musical pra Broadway, pra viajar aí pelo mundo, sobre a banda, e óbvio, só com músicas do Keys. Então, acredito que a ideia seja essa. Ah, vamos continuar com o nome Keys, e bota outros caras aí, e continua tocando, tipo como faz o Queen Stravaganza. Vai ser a mesma coisa? Óbvio que não. Eu, na minha opinião, deveria botar, de repente, Keys Asylum, ou Keys alguma outra coisa, né? Pra ficar caracterizado que era um tributo. Também não compactou dessa ideia, não, de, ah, sai o Gene e o Paul, bota outros caras e continua o Keys. Eu não compactuo dessa ideia. Agora, botar uma banda tributo aí, com outros caras, com as mesmas maquiagens, de repente, com uma super produção, mas com Keys ou alguma outra coisa, né, pra ficar caracterizado que é um tributo, eu acho válida a ideia sim. O Fausto pergunta, qual a data que o Keys colocou a maquiagem pela primeira vez? Eu li na página do Keys no Facebook, que a data do primeiro show deles foi em 31 de janeiro de 73. Isso é verdade? Que eu saiba, o primeiro show foi em agosto de 73. E o Gene falou no Keys Extreme Close-Up, que eles se maquiaram no segundo show da banda. Qual dessas datas é a verdadeira? Fausto, na verdade, eles começaram a experimentar as maquiagens, se apresentar com maquiagens, em 72, sendo que não eram as maquiagens que foram consolidadas, lá no primeiro álbum, né, quando saiu lá em fevereiro de 74, não eram aquelas maquiagens. Aliás, no segundo show deles, eles realmente se pintaram, mas eles estavam só com a maquiagem branca, não tinha desenho, não tinha nada. E eu acredito, agora não me recordo e não consultei aqui antes de ler a sua pergunta, mas eu acho que foi... que foi essa data aí que você mencionou, em agosto de 73, que eu acho que ali já estava consolidada, né, que aí gera polêmica também com secos e molhados. Eu acho que foi essa aí de agosto de 73, já com as maquiagens que seriam consagradas, né, digamos assim. Mas maquiagem mesmo, de tocar com a cara pintada, de botar, ó, a maquiagem branca, isso aí foi lá em... já em 72, já no final de 72. Anderson pergunta qual o verdadeiro motivo e que época se originou a treta entre Paul Stanley e Eric Carr? E o porquê dela? Sabemos que Eric ficou um bom tempo sem falar com o Paul. Então, cara, assim, eu já meio que já respondi a sua pergunta lá na outra, né, mas foi justamente por causa dessas desavenças aí que o Eric Carr queria ter mais participação, só que na verdade ele era um músico contratado, né, e aí ele se incomodava muito com a maneira do Paul Stanley de gerir a banda, tinha que tocar de determinada maneira, e aí às vezes ele queria acelerar as músicas, e aí isso aí começou a gerar. Na época ali do... na época ali do Asylum, né, em 85, acredito que o negócio tenha começado ali, e na época da Hot in the Shades eles não se falavam, até o Paul Stanley menciona isso no livro, que chegou uma... em determinado momento que eles não estavam se falando, e até o Paul Stanley fala que quando ele sofreu um acidente de carro lá, que ninguém foi visitar ele, nem o Dino, o Dino sofreu uma vez, um negócio desse, que aquilo ali magoou muito ele, mas na verdade o Bruce e o Eric Cara eram músicos contratados, e eles não concordavam com muita coisa do que o Paul Stanley fazia, inclusive quando eu estive com o Bruce Kieler, que eu perguntei pra ele sobre o Hot in the Shade, cara, ele, porra, deixou claro que ele não curtia aquele álbum muito porque eu... acredito eu, né, ele não falou isso, mas ele deu a entender que o Paul Stanley ali, o cara toliu muito ele, não deixou ele fazer o que ele queria, ele imprimia ali a identidade dele nas músicas, então, e aí na época também do Hot in the Shade, o Paul Stanley, ele deu uma chamada no Eric Cara, falou, ó, meu irmão, isso tem que acabar, a gente toca na mesma banda, e esse negócio aí de não ficar se falando, isso tem que acabar, então, acho que isso aí já vinha lá desde mais ou menos a época do Asylum. Fausto pergunta, é verdade que o Paul comprou a parte do Dini na banda? Cara, eu estava aguardando ansiosamente por essa pergunta, não foi a primeira pessoa que me perguntou, e eu sei da onde vem essa informação aí, que eu não vou mencionar quem foi o, quem foi o Maker Traffic que falou isso, cara, eu tenho, e português, e inglês, e eu fiz questão de, sobre isso aí, eu fiz questão de reler, porque eu queria ter certeza que eu nunca, tinha lido isso, eu não me lembrava de ter lido isso, e cara, assista aí vários vídeos do Ed Trunk, escuta o podcast do Ed Trunk, cara, o Ed Trunk fala muito do Kiss, eu não lembrava, cara, não tem isso aqui no, cadê a do Dini, o Dini ele tem, bom, eu tenho esses dois, parece que ele lançou mais um, mas o outro é só negócio de dinheiro, tem esses dois livros aqui do Dini também, cara, não tinha nada falando isso aí, que o Paul Stanley vendeu, e aí eu fui ler, cara, peguei em português para ler, se tinha alguma coisa do, porque de repente em inglês, poderia ser que eu tivesse deixado passar, aí eu peguei em português, cara, fui ler o capítulo lá, inclusive para quem eu deixei marcado aqui, para quem tem a biografia do Paul Stanley, está aqui marcadinho, quando ele fala do divórcio dele, começa aqui na, porque as páginas em inglês, a numeração é diferente, então está aqui no capítulo 58, começa a partir da página 459, que é quando ele começa a falar do divórcio, e aí ele fala que ele ofereceu para a mãe do Evan, para a Pam, ele ofereceu 2 milhões de dólares, e mais 5 anos, ele custeando as despesas dela, e que se ela quisesse fazer algum curso, alguma especialização, para ela poder depois ali, ela desenvolver alguma atividade, e aí ela não quis, ela queria, ela queria ter os benefícios, como se ela estivesse casada com ele, ela queria continuar recebendo, e aí teve essa briga toda aí, e moral da história, Paul Stanley comprou uma casa, que ela escolheu, um condomínio que ela escolheu, ele bancou tudo, para manter a casa que ele tinha construído, que ele não queria abrir mão daquela casa, mas não tem nada, que ele vendeu a parte dele, para o Dini, ele gastou um dinheiro forte, ele gastou, mas não tem nada disso, e o Paul Stanley continuou, determinando, os rumos que o Kizze iria tomar, inclusive, quando acabou a Feral Tour, quem falou, não, vamos continuar, tocando, ou fazendo turnê, foi o Paul Stanley, que o Dini, acho que por ele, tinha acabado ali, então, não tem nada disso, cara, eu não sei, as pessoas ficam vendo, o cara inventa um monte de coisa lá, ele fala um monte de coisa, e as pessoas acreditam em tudo que ele fala, eu não sou o dono da verdade não, tudo que eu trago de informação, são coisas que eu escutei, do Ed Trunk, são coisas que eu li, que eu pesquisei, agora o cara inventa um monte de coisa, o cara tem, porra, milhares de, milhares de inscritos, o cara fala, é uma porrada de gente, endossa lá o que ele fala, isso não está em lugar nenhum, se tiver link, por favor, me mostre, porque eu também não vi, eu não sou o dono da verdade não, cara, se tiver em algum lugar, cara, botem aí nos comentários, aí o link, porque eu não vi essa informação, nunca tinha visto, cara, já tinha lido porrada de coisa do Kiss, eu nunca vi isso em lugar nenhum, cara, já não é a primeira, nem a segunda pessoa que vem, me perguntar isso aí, inclusive, teve um inscrito, que o cara afirmou, não, o povo vendeu, eu falei, cara, onde está isso, cara, me manda o link, eu quero ver, o cara, não, mas foi o outro que falou lá, logo vi, bom galera, o vídeo já está longo demais, mas vai ter uma próxima parte, então eu vou pedir para você deixar o seu comentário, deixa aquele like maroto aí, e no próximo vídeo a gente continua, vou continuar respondendo aos inscritos aí, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! e no próximo vídeo,